O aplicativo é necessário para as pessoas agendarem com segurança a sua vacinação. O que estamos observando é muito mais uma dificuldade, às vezes, uma falha das pessoas em preencher os dados. Existiu uma sobrecarga do sistema, que a parte da tecnologia já solucionou, e o aplicativo está funcionando normalmente. O que existe é porque o aplicativo é dinâmico. A partir do momento que determinadas cotas de vacinas são encerradas para o agendamento, aquela opção se torna inválida. Então, não é uma falha, é porque a cota está sendo atendida. Secretário, vocês aumentaram o número de postos para aplicação e atendimento aos casos de comorbidades, né? Como é que estão as dúvidas? Como é que esses postos estão funcionando, já que muitas pessoas estão com dúvidas sobre o tal do laudo médico para mostrar na hora da vacina? Luiz, é importante as pessoas entenderem que essa faixa agora de comorbidades, ela é necessária ser comprovada. E o ideal é que a gente utilize o formulário que a Secretaria de Saúde do município, juntamente com a Saúde do Estado, desenvolveu. Esse formulário, ele é claro e objetivo, em que o profissional médico atesta a comorbidade da pessoa ali. Isso agiliza e favorece evitar falhas de acontecerem. Todos esses documentos serão retidos para a auditoria a posteriori para evitar que as pessoas furem fila. As receitas de medicamentos podem ser utilizadas, mas nós não recomendamos, porque é necessário ser feita uma avaliação dessa receita do ponto de vista da interpretação, por letra, por entendimento. Então, o atestado é a melhor forma, é a forma mais rápida e segura dessas pessoas receberem a sua vacina. Nós já falamos, secretário, mas não custa repetir, até para evitar que as pessoas percam tempo indo a um posto de saúde antes da hora. Quem é que pode tomar essa vacina? Qual o grau de comorbidade? Qual o público que pode buscar essa vacina levando o laudo? Bom, Aris, é um grupo extenso, mas é importante entender que existe uma segregação da faixa etária e das comorbidades. Então, de uma forma sucinta e rápida, aquelas pessoas com mais de 18 anos que estão contempladas nesse momento, são os portadores de síndrome de Down, os renais crônicos em hemodiálise, as pessoas que possuem deficiência estão cadastradas no programa de continuado e as gestantes e puéperas portadoras de comorbidades. A partir dos 18 anos, são só esses grupos. Acima dos 55 anos de idade, entram os hipertensos, os diabéticos, os portadores de arritmia cardíaca e algumas outras doenças que estão listadas. Lembrando a atenção especial para que a hipertensão não é a hipertensão arterial simples, é a hipertensão arterial severa, em que se utiliza três classes de medicamentos classificadas com lesão do órgão-alvo ou estágio 3. Daí a importância desse relatório estar bem preenchido. Secretário, não seria mais prático manter a faixa etária, ao invés de criar subgrupos, comorbidades e tudo mais? Não era mais prático agilizar para ir atingindo e baixando a faixa etária? Láris, a proposta da vacinação, ela se trata de uma normativa do PNI que vem do Ministério da Saúde. O município, ele é o executor da aplicação da vacina. Nós temos a obrigação, do ponto de vista legal, de cumprir o PNI na forma estrita como ele vem. A programação é justamente que depois essa faixa etária, ela vá diminuindo. O problema maior que nós enfrentamos é a escassez de vacina. As vacinas que nós recebemos, nós já aplicamos mais de 85% dessas vacinas. Ou seja, em breve nós já teremos terminado todas essas vacinas. Isso que desfavorece esse planejamento, essa estratégia de manter a vacinação constante. Agora, no caso das comorbidades, só vão aplicar a vacina da Pfizer? Ou acabando a da Pfizer, a comorbidade também vai receber vacinas de outros laboratórios? Láris, é importante ressaltar para a população que nós estamos frente a uma campanha de vacinação. E a campanha de vacinação, ela tem uma peculiaridade de possuir uma, duas e agora três vacinas sendo utilizadas. A campanha não está relacionada à vacina específica, ela é do grupo. Então, os profissionais, perdão, as pessoas que estão com a unidades contempladas nesse grupo, serão vacinadas tanto com o Pfizer quanto com a vacina Oxford da AstraZeneca. Porque a vacina, ela está indicada para os dois grupos. O que acontece é que a vacina da Pfizer, pela sua peculiaridade e as suas normas técnicas, elas só podem ser aplicadas em ambientes próprios. E por isso, o ambiente de aplicação é restrito. Secretário, a gente sabe que Brasil é Brasil, a gente vê isso em várias áreas. Então, vai ter uma auditoria para verificar essa documentação que está sendo apresentada? Até para evitar que alguém que é amigo, tem um médico amigo, aquela coisa toda, leve o famoso fura-fila agora legalizado? Luiz, desde o momento que se pensou no início da vacinação das comorbidades, a Secretaria Municipal fez uma oficialização ao Conselho Regional de Medicina, justamente pedindo essa atenção e essa informação chegasse de forma clara aos profissionais médicos. Lembrando que o atestado médico é um documento de fé pública e a pessoa que vacina responde por ele. Então, essas auditorias acontecerão sim e qualquer irregularidade será levada às esferas éticas, sírias e criminais a que são competentes. É, só lembrando que quem faz isso não é só o médico que é errado que às vezes dá um atestado, quem pede também, né? Então, os dois lados aí acabam errando. Secretário, a gente tem visto aí que os postos de vacinação para a primeira dose estão vazios. O que está acontecendo? Às vezes tem a vacina, drive-thru, está lá a vacina, mas por que o idoso de 60 anos ou mais não está indo com aquela força toda que a gente queria logo para eliminar essa faixa etária? O que nós temos observado é que existem determinados momentos em que as pessoas têm preferência pelos horários, por exemplo, nos drives. As pessoas chegam de madrugada aos drives e por volta de 11 horas, meio-dia, a quantidade de pessoas, ela chega muitas vezes a zero. Nos períodos despertivos, as pessoas não têm procurado os locais de demanda espontânea. Então, existe essa sobrecarga. Esses ambientes são de uso espontâneo. No caso das salas de vacinação, os centros que são fixos, existe o agendamento justamente para que as pessoas sejam vacinadas com segurança. O que está ocorrendo são pessoas que, às vezes, agindo por equívoco, estão marcando a vacina e na hora que chegam para comprovar na triagem é identificada a irregularidade. E aquela pessoa acaba consumindo a vaga que deveria ser de outra pessoa.